A verdade é que tu vai orar aqui ao microfone, nós vamos orar, e ele vai orar por ti, quando você ora pelo outro. Amém, irmãos? Vamos orar para que Deus dê saúde, irmão, atuado, dê graça. Comprometo alguma da igreja com a paz do Senhor? Senhor, meu Deus, meu Pai, hoje em noite, Senhor, estamos aqui para buscar notícia, Senhor, um procedimento, Pai querido, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, de cada coração que eu quero dar. Senhor, o Senhor venha lá me projéria, Senhor, para nós, Senhor, Senhor, que o Senhor vem me cumprindo. A paz do universo que eu vou dar, mentira, dessa doença, essa 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 doença, mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai me curar. Senhor, eu te peço também, Senhor, para os nossos irmãos, vai te pôr, Senhor, os corações que estão amostigados, Senhor, e os corações que estão estrangecidos, Senhor, por causa de alguma coisa, né, que o Senhor sabe de tantas coisas. O Senhor sabe de que é o fute, Senhor, o Senhor sabe de que é o fute, Senhor, o Senhor sabe de que é nós que estamos passando, Senhor, do povo de minha cidade, aleluia, Senhor, peça a continuão de nós que estamos passando, Senhor, não pedirem, não pedirem, não pedirem, não pedirem, não pedirem. E o Senhor sabe de que é a casa, inclusive, mas eu assessamente como o Senhor, o Senhor percebore penal% na forma de nós o povo, Senhor, mas agora a continuão de nós o dia norte, Deus o povo, não refugee. Ô, Senhor, eu te peço, Senhor, eu te peço, Senhor, pedirem, mas eu me lheду a doente, Senhor, o Senhor, eu acendo a com się, П. A paz é isso, continua guardando meu Pai, que vai te dar contato, e põe-se a minha vida, Senhor. Eu te peço, Senhor, cuida da sua energia, Senhor, que me reforça, 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 para trabalhar, Senhor. Mas o que é a tua obra, Senhor, não me desce, Senhor, não me deixe cair de cantar as dificuldades, Pai. Eu creio, Senhor, no teu milagre, no teu agir na minha vida, Senhor. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, me guarda todos os dias, Senhor.